Acabou há pouco também a inauguração do Ponte de Salazar, o Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o rio Tejo na nova ponte. Seria uma aninha desta manhã, um ambiente da festa de dois lados no rio. Esta é a maior obra pública feita em Portugal pelo ponto. Não consigo. Neste direto.